Então, a partir de agora a gente vai começar a falar sobre a segunda parte do livro, que já não é tão feliz, que é quando ele foi preso. Um parênteses, ele tentou se casar no dia que ele ia ser preso, mas não adiantou. Ele foi, é tipo, meio que ele achou que ia receber uma pena, sei lá, mas ele foi preso mesmo assim, ele saiu do país e foi pra... Putz, agora eu não lembro exatamente pra onde ele foi, eu vou deixar escrito aí pra onde que ele foi, mas ele se separou da Marília, quer dizer, não era Marília o nome dela, mas enfim. Se separou dela e tudo mais, e aí ele é preso e começa a ter uma parte do texto que é um pouco mais deprimido. Durante essa parte ele fala muito que ele é injustiçado, que ele tem medo de ser esquecido pela Marília enquanto está na prisão. E de que ele tem pressão bom, a Marília sabe disso, não era pra ele estar aqui. Nos invernos escabrosos largam as folhas no chão, muda-se a sorte dos troncos, só a minha que não. As sortes vão sendo mudadas, as coisas mudam, mas ele continua lá injustiçado na cadeia. Que coisas portentosas nele encontra. Eu vejo pobre fundação de Roma, vejo queimar cartado, vejo agentes doma e vejo seu estrago. Lá floresce o poder do assírio povo, aqui os medos crescem e os perde um braço novo. Eu acho que é importante, agora que eu li esse trecho, eu lembrei que na hora que eu li eu pensei que esse ano novamente vai voltar a cair cultura greco-romana, a prova de história. E estudando a prova de história você consegue ter um pouco mais de facilidade no texto de literatura, porque fala sobre os assírios, que eram um povo muito violento, que travava guerras muito sangrentas. E aí é que ele está descrevendo algumas cenas da cultura clássica, em que ele quer comparar essa dor, esse caos, com o que ele está sentindo na prisão. Ao mesmo tempo ele também sente muita falta da vida bucólica que ele tinha antes. Do cerco apenas soltava o gado, eu lhe animava aquela ovelha que mais amava. Eu não gasto, Marília, a vida toda em lançar o penezo da montanha ou em mover a roda, mas tenho ainda mais cruel tormento por coisas que me aflingem, roda e gira, cansado pensamento. Ele usa muitas palavras também de sofrimento. Nesse mesmo poema ele fala, me sinto de outro monstro, a crueldade, o abutre da saudade. Então, enquanto ele está na prisão, ele tem sentimentos muito mórbidos, muita saudade da vida de antes. Ele está muito cansado, muito afligido por aquela situação. Ele se sente muito injustiçado, em vários poemas dá de perceber isso, que ele não acha que ele devia estar ali. Porque, como eu falei, ele foi preso por estar envolvido com a inconfidência mineira. Tem até uma parte, um trecho, que ele dá a entender que ele culpou o tiradentes um pouco. Usa bastante esses termos que lembram a geração mal dos técnicos. Então, abutre, monstro, cansado, aflito, cruel. São tudo palavras que eram muito usadas, que vão ser usadas mais à frente, na linha do tempo, mas que já começam a mostrar um sofrimento exacerbado. Tu verás, Marília, a minha, e minha pobre morada. Tu dirás, então, contigo, a Lídia esteu esperava, para me levar consigo. E ali sofreu a prisão. É aquilo que ele te fala, que ele tinha casado com ela, e que ela acabou sendo preso, e ficou longe dela, enfim. Mas quer rai, quer não, ao céu adoro. E beijo a santa mão, que assim me guia. Apesar de todo esse sofrimento que ele está passando na prisão, ele ainda não, e ainda não, quer dizer, muda a frase. Ele continua acreditando em Deus, ele não desacredita em céu e inferno. Vários momentos do poema ele deixa claro que ele acredita nisso, e que ele não quer que, apesar de tudo, que por causa de tudo isso que ele está passando, ele perca a sua fé. Fiadas, comprarei as ovelhinhas, que pagarei dos poucos do meu ganho. E dentro de pouco tempo nos veremos, senhores, outra vez de um bom rebanho. Então, aqui tem um breve momento de esperança, em que ele acredita que quando ele sair da prisão, aos poucos, ele vai conseguir reconstruir o que ele tinha antes. Mais um parênteses, aquilo que eu tinha falado sobre as palavras de excesso de sentimentalismo, uma coisa mais romântica, tem essa frase também. A lágrima sentida já lhe corre, já para a convulsão, suspira e morre. Tá vendo aqui, exagerado? Devo morrer, Marília, nos teus braços. Então, eu passarei ao reino amigo, e tu irás depois lá ter comigo. Então, ele acha que ele vai morrer, vai ser em breve, ele gostaria que fosse nos braços de Marília, e que ele vai ir para o reino dos céus, mas que ele vai encontrar com ela de novo, lá, no futuro, quando ela se for. A mãe da minha ideia te retrata, busca extremoso que eu assim resista, a dor imensa que me cerca e mata. Reclina-me no peito e com a mão perna, me limpa os olhos do salgado pranto. Depois que represento, por largo, espaço a imagem de um defunto. Pinta-lhe o meu estrago e vê amor se chora. Se lágrimas vai ter a dor que arrasta, uma delas me traze sobre as penas. E para a Lívia, o meu, só isso basta. Então, ele tá em um momento muito difícil na prisão, mas ao mesmo tempo ele pensa que ele queria saber como que a Marília tá reagindo a tudo isso, como ela se sente, se ela tá realmente com saudade dele, se ela tá pensando nas dificuldades que ele tá passando. E pra ele, se ela ainda ama ele, se ela se importa, se ela pensa nele, isso basta, é o suficiente. Não, não é ilusão que te digo. Tu mesmo me acompanhas, pena, mas é contigo. Tu me dizes que sigo meu destino, que o teu amor, na ausência, será leal e fim. Ele, novamente, continua se questionando se, mesmo com a distância dele, com ele na prisão, a Marília continua pensando nele, porque dá a entender que o amor pela Marília ajuda ele a sobreviver a esse inferno. E o pensamento de que ela se importa também traz pra ele um pouco de força, de resiliência pra ele aguentar o que ele tá passando na masmorra. Agora a gente entra na terceira parte, que é aquela que eu falei que não tem características tão fixas e que ele fala de várias musas e que tem umas características mais deprês, outras mais árcades. Então, eu vou lendo alguns trechos e comentando o que eu pensei. Mas, assim, eu ainda acho que essa terceira parte tem menos chance de cair. Mas vamos ver, eu não tô mais fazendo vestibular, mas depois eu vou dar uma olhada na prova, como é que ficou. Reparem nesse semblante, é o semblante de Helena. Lá se avista a grega armada e aqui a Troia abrazada. Se mostra nessa cena. Aquilo que eu falei, cultura greco-romana, relembrando a guerra de Troia. E esses elementos estão em todos os poentes. Ao resto, o amor me convida, eu chorando a mão de beijo. E lhe digo, amor, perdoa, não seguir-te, pois não vou abrir mais o meu desejo. Como eu falei, depois de um... ele abandona a Marília no Brasil e ele encontra... Não é Marília, o nome dela é outro, que eu vou botar aqui dentro, porque eu não lembro de cor. Mas ele acaba abandonando ela, ficando com outra mulher. E aqui ele fala, me perdoa por não ter te seguido. A Lira símbolo dessa terceira parte lembra muito a Lira unindo a primeira parte. Só que agora é pra Nise, não é mais pra Maria. Eu não sou minha Nise, pegreiro, que viva de guardar ali o gado. Nem sou pastor grosseiro dos frios gemos e do sol queimado, que vestes as pardas rãs do seu cordeiro. Graças a Nise Bela. Ô Nise Bela, graças a minha estrela. É muito semelhante ao primeiro, em que ele fala que ele não trabalha pros outros, ele tem o próprio engenho. E, novamente, aquela coisa de vem ser pastor comigo. Aí já tem outra Lira, a 7, por exemplo, que fala novamente da Maria. Então, essas Liras da terceira parte são um pouco desconexas. Tipo, não tem uma linha que nem as outras duas tinham um pouco mais. Tu, farmácia Maria, já fizeste, com teus olhos de tosas as campinas, o turvo ribeirão em que nasceste, deixa a Maria agora, as já lavradas terras. Anda foito a romper os grossos mares. Anda encher de alegria minhas estranhas terras. Anda encher de alegria estranhas terras. Ah, que por ti suspirão os meus saudosos lares. Novamente, falando de Marília e não da Nise. Então, é uma parte com muitas musas. Chegou-se o dia mais triste que o dia da morte feia. Caí do trono de Séria, do trono dos braços teus. Ah, não posso. Ela é tão maravilhosa, tão incrível, que não consegue se despedir. Desses seus olhos, enfim, que domam tigres valentes. Que nem rígidas serpentes resistem aos cheiros seus. Ah, não posso. Não, não posso. Dizer-te, meu bem. Adeus. Ele vai passar esse poema inteiro idealizando a mulher e mostrando que ele não tem força pra dizer adeus pra ela, pra se despedir dela. E, ao mesmo tempo, usa várias referências, como eu falei, de Séria, tronos e tudo mais. Por exemplo, aí no soneto 2 já tem um arcadismo muito forte. Olha, num fértil campo do soberano doutro, dormindo sobre a relva, descansava. Quando vi que a fortuna me mostrava, com alegre, semblante o seu tesouro. Então, ainda assim, relva, descalço, num fértil campo. Então, uma coisa bem bucólica e remete ao que foi falado na primeira parte. Mas essa terceira é um pouco mais desconexa, como eu disse antes. Ó, o soneto 9, por exemplo. Nascer no berço da maior grandeza, de palmas e de louros rodeado, deve-se aos grandes pais, ao tronco honrado, que ilustra desde longe a natureza. Se, porém, muito mais se adora e preza o dom que o nobre sangue traz herdado, pela própria virtude sustentado, feliz o objeto da presente empresa. Então, tipo, essa parte é muito aquilo que eu tinha falado lá na primeira parte, de que não importa se tu nasceu rico, se tu nasceu em berço de ouro, pra tu ser um herói, tu não precisa ser grandioso, tu pode ser justo e ter uma vida simples. Então, friends, essas foram as minhas anotações de liras de Marília de Dirceu. Ao longo da minha leitura, eu fui sublinhando o que eu achava importante, pegando características da obra. Mas aquilo que eu falei em livros de poema, não tem como eu ter uma linearidade, de vir aqui e explicar do jeito que eu fiz em outros vídeos. é mais uma questão de destacar pontos, identificar características. E eu acho realmente que, apesar de ser um texto muito difícil de entender, eu acho que uma questão sobre isso não vai ser tão complexa assim. Eu recomendo que vocês assistam vídeos de professores sobre o arcadismo, lembrando que eu não sou professora nenhuma, eu sou só estudante, eles vestibulando. Mas eu espero que isso tenha ajudado, de alguma forma, vocês entenderem as características da obra. E se vocês gostarem, mandem pros amigos de vocês que vão fazer o FPR também. Lembrem de assistir os outros vídeos, porque todas as obras que vão cair nesse ano de 2023 já estão postadas no canal. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E um beijo, tchau!